O Nossa Saúde está no ar, fique com a gente. O tema do programa de hoje são as doenças inflamatórias intestinais. A mais prevalente é a doença de Crohn, que afeta milhares de pessoas e pode provocar crises de diarreia, dores abdominais, entre outros tantos sintomas. Ela não tem cura e, por isso, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, muito melhor. Vamos saber mais a partir de agora. E o nosso entrevistado é o Dr. Luiz Carlos Farré Jr., médico coloproctologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. E ele fala diretamente de Chapecó, lá no Oeste Catarinense. Dr. Luiz Carlos, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao Nossa Saúde. Obrigada por aceitar o nosso convite e falar aí direto de Chapecó. Muito bem, eu que agradeço, Rafaela, por estar aqui nesse programa, Nossa Saúde. Eu em poder esclarecer algumas coisas sobre a doença intestinal inflamatória, principalmente a doença de Crohn. Isso, bastante importante, né? Levar informação de qualidade aí para os nossos telespectadores. E eu quero começar perguntando para o senhor o que são as doenças inflamatórias intestinais. Quais são as principais? As doenças inflamatórias do intestino, elas se compõem de duas doenças, basicamente. Da retocolite ulcerativa e da doença de Crohn. No caso onde há uma dúvida entre se é retocolite ulcerativa ou é doença de Crohn, a gente pode também considerar a colite ou a doença inflamatória indeterminada. Hoje, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn são doenças que tiveram um aumento muito grande, de 15% nos últimos anos. Então, são doenças com uma incidência e uma prevalência muito grande no mundo hoje, não só a nível de Brasil, é claro. E por que esse aumento de 15%? O que está por trás desse índice bastante grande, né? É grande. Nós temos hoje três casos novos de doença de Crohn para cada 100 mil habitantes, enquanto que da retocolite ulcerativa nós temos sete casos. A retocolite tem uma prevalência maior no mundo hoje. Hoje, a gente sabe que as doenças inflamatórias são doenças de países desenvolvidos, onde a alimentação, a correria do dia a dia, o estresse está bastante presente. Então, hoje nós vamos ter, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, uma prevalência bem maior do que no Brasil, atingindo em torno de 100 até 150 pacientes para cada 100 mil habitantes. Então, é uma doença da modernidade, vamos dizer assim, né? Da alimentação industrializada, da nossa correria do dia a dia. E também, obviamente, esses não são os principais motivos, né? Nós vamos discutir no decorrer da nossa conversa, coisas mais palpáveis e verdadeiras para discutir sobre a doença intestinal inflamatória. Com certeza. O foco hoje, no nosso programa, é a doença de Crohn. Quais são os principais sintomas, os principais sinais dessa doença? Olha, a doença de Crohn, diferentemente da retocolite ulcerativa, é uma doença inflamatória, onde tem as suas principais características histológicas, as ulcerações, e ela pode vir desde a boca até o ânus. Então, dependendo do local onde ela vai acometer, são os sintomas que o paciente vai apresentar. Mas os sintomas mais comuns são a diarreia persistente, geralmente mais de 7 dias, que a gente tem que pensar em doença intestinal inflamatória, a dor abdominal, as cólicas abdominais e a febre. Claro que dentre esses que são os mais comuns, nós vamos ter aqueles sintomas da doença inflamatória, do Crohn, mais graves, mais longos ou com maior acometimento, aí vai virar o emagrecimento, a fadiga importante, os abscessos anais, o sangramento. Então, os sintomas podem ser muito variáveis, depende do grau ou da gravidade da doença. Então, essa doença tem vários graus de severidade, seria isso? Sim, sim. Nós temos hoje na doença de Crohn casos leves, casos moderados, casos graves e muitas vezes casos fulminantes, onde são casos de urgência médica e onde os pacientes muitas vezes vão até mesmo ao óbito. Mas nós temos casos que são pacientes praticamente assintomáticos, com achados casuais nos exames de endoscopia. Temos casos moderados, onde o paciente vai apresentar diarreia, cólica, mas ainda tem um estado geral bom. E nos casos graves, aí se impõem quadros mais severos, onde a gente tem desinterias, com mais de 10 episódios de diarreia por dia, emagrecimento, febre importante, e muitas vezes os pacientes vão a procedimentos cirúrgicos, embora a cirurgia não seja curativa na doença de Crohn, muitas vezes ela se impõe em casos de perfuração, estreitamento do intestino, ou até mesmo a intratabilidade clínica. Ou seja, os pacientes são tratados com medicamentos, medicamentos não respondem, tem uma piora do quadro, e muitas vezes tem que ser operado. O senhor falou aí de alguns sintomas, principalmente, como o senhor falou, dores abdominais, diarreias, febre. Esses sintomas, eles vêm sempre associados um ao outro? Ou você pode ter dois desses sintomas aí, por exemplo, ou apenas um? Ou ele vem normalmente tudo junto? Não, não necessariamente eles venham juntos, mas é óbvio que com um quadro de diarreia, em geral, a dor abdominal está presente. A febre vai depender muito do grau, da gravidade, do tipo de manifestação que o paciente pode apresentar, mas não necessariamente. Você pode ter um paciente com diarreia, desconforto abdominal, e apresentar uma doença de Crohn. E tu pode ter um paciente que chega no teu colstório, ou até mesmo na emergência, com uma distensão, com a barriga bem crescida, inchada, com dor na vida, não é muito importante, porque esse paciente possui uma doença de Crohn mais grave. Então, o que determina é essa forma leve, moderada e severa. Pelos sintomas que o senhor falou, essa doença, ela pode ser confundida com outras doenças. Sim. E aí, como é que é feito o diagnóstico para detectar, não, realmente é a doença de Crohn? Acho que é, Pedro, que nem... Doenças Intestinais Inflamatórias, nós estamos falando de duas entidades. A doença intestinal inflamatória idiopática ou primária, que são aquelas que não existe um agente etiológico, que a gente considera as doenças autoimunes, como as doenças intestinais inflamatórias específicas ou secundárias, que são secundárias a alguma coisa. Então, vamos dar um exemplo. uma infecção intestinal alimentar, por isso que ele que acolhe o estafilococo áureus. É uma doença intestinal inflamatória, mas ela não se encaixa na categoria da doença de Crohn ou da retocolite sedativa, porque tem um agente etiológico. Quer dizer, comer um alimento contaminado e teve uma inflamação no intestino que se deflagrou muito semelhante à doença de Crohn. É um caso pontual. É um caso pontual. Nós temos uma causa exata. E nas doenças intestinais inflamatórias idiopáticas, que não existe uma causa, não se sabe exatamente a causa, mas se relaciona ela com uma doença autoimune. Ou seja, há uma perda da atividade normal do nosso sistema imunológico, se tornando um sistema imunológico hiperreativo e desorganizado, não conseguido identificar o que é doença e o que não é. Então, o nosso sistema imunológico luta contra o nosso próprio intestino, causando essa inflamação. E aí nós temos essa situação do sistema imunológico considerada uma questão também genética, ou seja, pacientes têm mais predisponência a ter essa perda normal da atividade do sistema imunológico. E que os gatilhos são infecções virais ou bacterianas, uso de anti-inflamatórios não esteroides, esse anti-inflamatório que a gente toma para dor, diclofenaco, numezolida. Nós temos também a questão, além do uso do anti-inflamatório, das infecções intestinais, a questão alimentar, e a própria flora intestinal de cada paciente. Então, esses são fatores que vão desencadear a doença de Crohn. E relacionamos ela com uma doença autoimune. Mas se considerarmos verdadeiramente, nós não temos ainda a real causa. Por que isso acontece? Normalmente, de forma geral, ela aparece a partir de que idade? Ela é mais prevalente em homens, mulheres, jovens, adultos, pessoas mais velhas? Fala um pouquinho pra gente. Olha, tanto homens quanto mulheres, não há uma diferença no acometimento. A idade é uma doença de pacientes jovens. Ou seja, dos 15 até os 40 anos, aonde nós vamos mais nos deparar com pacientes com doença de Crohn. Embora, a partir dos 60 anos, não é incomum você ver pacientes com mais idade terem essa patologia. Mas a gente considera uma doença para pacientes jovens. Embora os extremos da idade, até mesmo crianças, podem ter esse intestinal inflamatório. Tanto a doença de Crohn, quanto a retocolite serativa. Então, a partir do momento que a pessoa apresentou alguns desses sintomas que o senhor trouxe anteriormente, ela deve, obviamente, procurar um médico, porque pode ser um caso pontual, algum problema pontual, que vai ser resolvido rapidamente, ou pode sim ser detectada uma doença mais grave. E aí, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, não é, doutor? Com certeza. Como todas as doenças do ser humano, o diagnóstico precoce é a alma do sucesso, vamos dizer assim. Então, se você tem um paciente com dor abdominal, diarreia, a gente não pode rotular esse paciente de um momento, como se ele tivesse doença de Crohn. São doenças sérias, são doenças crônicas, doenças que não têm cura. Então, obviamente, esse paciente com uma diarreia com mais de sete dias, que não melhora, ou com história familiar de doença inflamatória, esse paciente, ele deve ser investigado para a doença inflamatória intestinal. Mas não é uma diarreia que a pessoa vai ter e vai sair correndo por aí, achando que tem doença de Crohn. Então, isso tem que ficar claro. Não são doenças raras, mas também não são doenças tão comuns. Mas a persistência da diarreia, a persistência do mau estado geral, a do cansaço, nos faz lembrar que existe. E, em cima disso, a gente tem que investigar esses pacientes, tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista endoscópico, para realmente ter esse diagnóstico o mais correto possível para não taxar um doente que tem uma patologia mais simples, como se ele tivesse uma doença de Crohn, que nós estamos rotulando o paciente como uma doença grave. E esse diagnóstico, o senhor falou aí, que é um exame clínico, também é composto de exame endoscópico, e aí é fácil a detecção dessa doença a partir de exames endoscópicos, por exemplo, ou leva tempo para investigar e ter a certeza de que é essa doença? Não, a doença de Crohn, eu quis dizer assim, a primeira coisa, quando o paciente chega a você, você vai colocar a mão nesse paciente, você vai examiná-lo. O segundo passo, quando se tem uma ideia de que realmente possa ser uma doença de acometimento intestinal, a endoscopia vai nos mostrar a doença. Por que a endoscopia vai nos mostrar? Vai nos mostrar o processo inflamatório, que ele, a vermelhidão do intestino, as ulcerações, que seria o principal fator. Quando nós olhamos um paciente com reto curitice errativa e um paciente com doença de Crohn, embora elas sejam muito parecidas nas suas manifestações, endoscopicamente elas são completamente diferentes. Então, a gente, com o exame endoscópico, a gente tem uma ideia muito precisa de que ele tem uma doença inflamatória. Fica muito claro. Mas é a biópsia da úlcera ou da região ao redor da úlcera que vai nos dar esse diagnóstico. Será que esse paciente tem doença de Crohn ou será que esse paciente tem retocolite? Porque em 30% das vezes, esse diagnóstico fica na dúvida, porque elas se tornam muito parecidas. Então, o que vai realmente nos dar o diagnóstico é a biópsia das úlceras. E sempre considerando que em torno de 30% desses pacientes, nós vamos ficar na dúvida. É Crohn ou é retocolite? E esses pacientes a gente considera como uma colite indeterminada. Ou seja, nem mesmo a biópsia, o estudo anátomo patológico conseguiu nos mostrar que doença que era. E essas doenças, isso é uma coisa interessante, elas têm um tratamento muito semelhante em termos de medicamentos. Então, o que vai nos mostrar realmente que doença que é, é o tempo. E daqui a pouco elas vão começando a se mostrarem, porque existem algumas situações que são patognomônicas, ou seja, só fazem parte daquela patologia. Vamos fazer agora uma pausa, nós vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com muito mais informações para você. Vamos falar ainda sobre tratamento para doença de Crohn e também vamos ver um depoimento de uma jovem que teve o diagnóstico dessa doença e vamos saber um pouquinho dessa experiência dela. A gente volta já, não saia daí. Estamos de volta com Nossa Saúde, a gente segue a nossa entrevista, hoje o bate-papo é com o doutor Luiz Carlos Farrete Júnior, estamos falando sobre doenças inflamatórias intestinais com foco na doença de Crohn. Doutor, quero que o senhor explique melhor para a gente, já que a doença de Crohn e a doença retocolite ulcerativa, elas são um pouco parecidas. Gostaria que o senhor explicasse exatamente quais são as diferenças dessas duas doenças, por favor. Ótima pergunta, Rafaela. Bom, elas fazem parte das doenças intestinais inflamatórias, só que elas têm algumas diferenças importantes. A doença de Crohn, ela atinge toda a espessura da parede do intestino, são úlceras mais profundas. E o que caracteriza ela e nos mostra a grande diferença entre a retocolite é que a inflamação do Crohn pode dar da boca até o ânus. E ela é segmentar, porque o que quer dizer isso? Eu posso ter só no ilho terminal, no final do intestino delgado. Ah, eu posso ter ela no ânus também. Eu posso ela ter no estômago também. Então, ela pode ser salteada em vários locais ao mesmo tempo, só que no ilho e no colo direito são os locais de maior acometimento. Enquanto que na retocolite, também uma doença inflamatória, a inflamação e as ulcerações são superficiais. Atingem só a camada superficial do intestino, só a mucosa e raramente um pouquinho mais na mais profunda, mas muito raro. E ela começa sempre no reto. Ela é uma doença que começa sempre no reto e pode progredir no sentido proximal, ou seja, vai no reto e vai subindo continuamente. Não acomete o intestino delgado, não acomete o estômago, o esôfago, a boca. Ela é uma doença exclusiva do intestino grosso e o seu início sempre é no delgado. E nos estudos anatomopatológicos, tem alguns fatores que diferenciam elas. Por exemplo, a doença de Crohn, no momento que tu acha um granuloma, um granuloma é uma manifestação inflamatória que é exclusiva da doença de Crohn. É um achado patognomônico, só a doença de Crohn vai ter. Então, se você acha isso no exame patológico, nós estamos frente a uma doença de Crohn. E muitas vezes esse achado não existe, a gente não encontra esses granulomas. E aí, aquilo que eu estava falando anteriormente, daí é a evolução da doença que vai nos mostrar. E outra situação importante é que essa sintomatologia das duas doenças, embora um pouquinho mais comum na retocolite, você pode ter acometimentos de órgãos extra-intestinais. Então, você pode ter acometimento das articulações, principalmente do tornozelo, do joelho, das mãos. Você pode ter problemas de coluna, como a espondilite, anquilosante, aquela doença do corcunda de Notre Dame. A gente pode ter acometimento ocular, hepático, da pele. Então, elas são doenças de mil facetas. Você pode ter uma artrite, tratar essa artrite uma vida toda e lá na frente você manifestar a doença intestinal. Então, você pode ter N sintomas muito semelhantes e isso dificulta bastante o diagnóstico. Mas o exame endoscópico, ele é muito fidedigno. A aparência, o médico que tem a vivência nas doenças intestinais, quando ele faz a endoscopia, ele já consegue ter uma ideia muito fidedigna do que está acontecendo com esse doente. Qual é a mais prevalente e a mais grave? Olha, a doença de Crohn é menos prevalente, nós temos menos casos, acho que é interessante dizer o que é a incidência e o que é a prevalência. A incidência são os novos casos que aparecem. Então, na incidência da doença de Crohn, nós temos três pacientes pacientes novos para cada cem mil habitantes, enquanto que na retocolite nós temos sete pacientes para cada cem mil habitantes. Então, a doença de Crohn não é tão prevalente, mas eu considero a doença de Crohn mais grave. Não quer dizer que a retocolite serativa não possa ser grave, é óbvio que pode ser tão grave quanto, mas a doença de Crohn, por acometer todo o trato digestivo e fazer com que essas úlceras sejam mais profundas, podendo levar à perfuração do intestino, podendo levar à obstrução do intestino. E também, não podemos esquecer que tanto uma quanto a outra também são doenças pré-cancerosas e na retocolite serativa esses acontecimentos da perfuração, dos abscessos da pulsão são mais raros, eu acho que a doença de Crohn se torna uma doença mais desafiadora para tratar e, obviamente, mais grave do que a retocolite serativa. Pois é, e eu quero falar justamente sobre o tratamento. Qual é o tratamento tanto para a retocolite quanto para a doença de Crohn? Sabe que o tratamento das doenças intestinais inflamatórias, eles são muito semelhantes. Como a gente tem um problema na hiperatividade do nosso sistema imunológico, ao contrário, por dar um exemplo, ao contrário da AIDS, onde o nosso sistema imunológico está enfraquecido, nas doenças inflamatórias, o nosso sistema imunológico está acelerado, está hiperativo, mas completamente desorganizado. Então, essa é uma situação que a gente tem que sempre considerar. Então, o tratamento, se nós temos um excesso de imunidade, o tratamento é diminuir a imunidade. A gente diz para o paciente, olha, vou ter que fazer você ficar com menos imunidade, ele se assusta. Mas é óbvio, o processo inflamatório para você controlar, você tem que diminuir. Então, os usos dos corticosteroides, dos imunossupressores, que se usa também no câncer, como a zatioprina, e mais recentemente, recentemente na medicina, 10, 15 anos é recentemente, temos a terapia biológica. Foi uma dádiva que apareceu para o médico que trata da inflamatória, porque há muito tempo atrás, alguns anos atrás, quando chegavam os pacientes e você usava o corticoide, alguns respondiam, outros não respondiam. Chegava num ponto que você não tinha mais como manejar esses pacientes e eles acabavam indo para a cirurgia. com o uso da terapia biológica, onde hoje nós temos vários, e não só para a doença intestinal inflamatória, para outras doenças também, a gente conseguiu controlar esses pacientes muito melhor. O índice de cirurgias foi muito melhor. E são drogas extremamente elaboradas e muito caras. Muito caras. Mas quando eu falo em termos de medicamento caro, realmente são caros. mas o SUS nos dá essa medicação. Um paciente bem explicado, preenchido todos os protocolos e tendo uma indicação precisa, o sistema de saúde nos fornece esse remédio. Tanto que 50% hoje do gasto do Ministério da Saúde é com esse tipo de remédio. E isso trouxe para nós uma tranquilidade para tratar a doença de cromo. Porque os pacientes que respondem bem a essa terapia conseguem ter uma vida normal. Não significa que um paciente que tem doença intestinal inflamatória, seja lacrom ou retocolítica, ele está fadado a ter uma vida completamente fora do normal. Pelo contrário, aqueles pacientes que estão fora das crises, porque são doenças que evoluem por surtos, doença crônica, épocas do paciente estar bem, épocas do paciente estar em crise. Então, quando esse paciente está fora da crise, ele consegue ter uma vida completamente normal. Só que em determinados momentos ele vai ter que parar, vai ter que se tratar, vai ter que ir para o hospital. Mas assim, não dá para transformar os pacientes com doença intestinal inflamatória como se fossem pacientes fadados a ter uma vida, vamos dizer assim, não normal. Eles conseguem fazer tudo o que os outros pacientes fazem. Coisa boa. E como a doença não tem cura, esse tratamento, ele é durante a vida toda? Durante a vida toda. Durante a vida toda. E a doença, ela é hereditária, doutor? Ela tem um componente hereditário. Há muitos anos atrás a gente achava que não, mas a retocolite serrativa, tanto a doença de Crohn, eles têm um componente de hereditariedade, porque a questão da hereditariedade é diferente da genética. A hereditariedade é a história familiar, quer dizer, o pai tem, a mãe tem, os irmãos têm, os tios tiveram, eles têm mais chances também de ter. Mas a questão genética, ela existe. E os genes, eles fazem com o quê? Com esses pacientes, tem uma tendência maior a ter um sistema imunológico hiperreativo e desorganizado. E em cima desses pacientes que já têm essa farcigilidade genética, é que os fatores ambientais que eu comentei há pouco, como a alimentação, a probiota, a flora intestinal e as infecções podem desencadear e sim causar a doença de Crohn. A gente vai fazer uma pausa agora, então, para ouvir o depoimento da Daiane Schmidt, que teve um diagnóstico de doença de Crohn aos 26 anos. Há 14, ela convive com essa doença. Ela acabou desenvolvendo também um câncer e ela compartilha um pouquinho da experiência conosco. Me chamo Daiane Cristina Silva Dondoerker Schmidt. Eu moro em Maravilha há 39 anos. É a minha idade, tenho 39 anos. E eu descobri a minha doença de Crohn já faz 14 anos. eu vivo com essa doença. Há 14 anos atrás eu descobri. Então, assim, no início não foi nada fácil até eu descobrir que era a doença de Crohn que eu tinha, né? Eu precisei internar, eu fiquei internada até o doutor descobrir que era o Crohn e começar a tratar pela doença de Crohn levou um certo tempo. Então, nesse período eu passei por muita coisa, muito sofrimento, muita dor, cólicas, diarreia, vômitos e até que eu me adaptei com a medicação que eu tomo até hoje. Então, nesses 14 anos que eu descobri a doença de Crohn, hoje eu já estou adaptada com ela, né? Eu já sei como ela funciona, eu já sei o caminho que eu tenho que levar para ela controlar e nesses altos e baixos da minha doença acontecem várias vezes nesses altos e baixos da doença ativar e aí eu consulto com o doutor Carré em Chapecó, ele me ajuda, ele me dá uma medicação diferente e eu consigo controlar ela. Mas, basicamente, hoje eu vivo uma vida tranquila com a doença de Crohn. Não é ela mais que está, nesse momento, me atrapalhando a minha vida, né? Não é mais a doença de Crohn. Porque ela controlada, ela, você vive uma vida normal. Já ela ativa, você sofre muito. Então, nesse momento, em maio, né? Eu descobri um tumor maligno, um câncer na pelve e imediatamente eu fui procurar, né? Os médicos oncologistas e todos eles ficaram preocupados por causa da doença de Crohn, que seria um empecilho para o câncer, né? Eles estavam preocupados que seria mais um empecilho para tratar o meu câncer. E procurei, todos os médicos ligaram para o doutor Farré, né? Preocupados por causa do câncer e da doença de Crohn, porque como ela é autoimune, enfim, o câncer, a quimioterapia e a radioterapia já baixa a imunidade. E o meu corpo já tem a imunidade baixa por causa da doença de Crohn. Então, eu procurei o doutor Farré e nós conversamos, ele super gente fina, ele me explicou direitinho como é que funciona e me deixou mais tranquila, porque eu estava bem assustada. E os médicos oncologistas também. Ele disse que a doença de Crohn com o câncer não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, realmente, eu fiz quimioterapia, eu fiz radioterapia e a minha doença de Crohn não ativou. Então, as pessoas que têm essa doença de Crohn, muitas pessoas já têm há anos e outras estão descobrindo agora o Crohn. Não é nada fácil, né? Mas é possível, sim, você viver com ela desde que ela esteja controlada. Você precisa se cuidar bastante e, principalmente, tomar a medicação correta que o médico colocar para você. Eu, convivo com ela, mas o câncer que eu tive que não foi nada fácil porque era um tumor maligno. Então, eu hoje, graças a Deus, eu terminei o meu tratamento, eu estou super bem. Às vezes, um pouquinho de dor a gente tem, normal, mas eu estou super bem tanto com a doença de Crohn quanto o meu câncer que eu ainda estou tratando devagarinho e vou continuar por um bom tempo esse tratamento, acho que são cinco anos de tratamento, mas graças a Deus, graças a todo mundo, as orações, a ajuda de todo mundo, eu posso dizer que eu estou curada e eu estou bem, estou super bem, assim, da forma que eu estou agora. Obrigada, Daiane, por compartilhar um pouquinho da sua história conosco. A gente deseja para você muita saúde e uma boa recuperação. Doutor, no caso da Daiane, esse câncer que ela desenvolveu não tem a ver com a doença de Crohn que ela tem há 14 anos. porém, essa doença ela pode levar a casos de câncer? A doença de Crohn crônica, desculpa porque todas são crônicas, mas a doença de Crohn de longa data grave, ela pode levar à formação de um câncer, bem como a retocolite serativa. No caso da Daiane, o tipo de câncer dela, ela praticamente não é relacionado com a doença de Crohn, porque é uma coisa precoce, de um outro órgão. Contudo, esse tipo de câncer poderia cometer o paciente com doença de Crohn num caso de cronicidade muito grande. Então, não dá para se dizer que esse câncer da Daiane ou dela não poderia ser do Crohn, mas de uma outra pessoa que tivesse uma situação semelhante à dela num tempo de doença muito grande, aí sim, aí poderia ter um carcinoma epidermoide, que é o que a Daiane teve e tem, está tratando, mas no caso dela, eu não considerei isso relacionado com a doença de Crohn, assim, uma coisa esporádica. Sim, a gente fica aqui torcendo, né, para a breve recuperação da Daiane que enfrenta muitas lutas, a doença de Crohn mais um câncer, mas ela vai vencer, a gente fica aqui na torcida. A Daiane é uma pessoa muito forte, muito determinada, ela teve uma complicação no início da doença dela, que foram os abscessos hepáticos, uma manifestação, uma complicação muito rara. Então, ela tudo é muito raro nela, né? Ela é um ótimo exemplo. Ela é uma mulher rara, com certeza. daquele que a gente perde os cabelos para tratar. Mas ela nunca parou. Durante o tempo de doença, ela namorou, casou, continuou criando os filhos dela, trabalha. Essa notícia que ela teve há alguns meses atrás, trouxe bastante ansiedade para ela, que foi um dos componentes que sempre nos atrapalhou, ela sabe disso, mas ela sempre esteve disposta, eu tenho certeza que essa situação que está ocorrendo com ela, ela vai dar a volta para o cima e vai ficar bem e vai viver muitos anos ainda com a doença dela. Vai sim, ela vai vencer certamente. Doutor, qual é o impacto da alimentação na doença de Crohn, nas doenças inflamatórias intestinais? Certamente tem um impacto importante. É, a alimentação ela não vai causar a doença, mas ela pode atrapalhar aqueles pacientes que já estão com a doença. então assim, as gorduras fazem mal para os pacientes com a doença de Crohn. Uma outra situação que não é alimentar, mas faz parte do estilo de vida que é terrível para a doença de Crohn é o hábito de fumar, o tabagismo. Os alimentos industrializados, eu digo para os meus pacientes, você vai comer na horta, ou seja, alimentos orgânicos, sem corantes, sem conservantes. Ter muito cuidado com o uso prolongado dos anti-inflamatórios. isso é meio engraçado, mas o excesso de fibra para os pacientes que têm doença de Crohn não faz bem. Os alimentos, as frutas com casca também não fazem bem. A cafeína também são alimentos que podem nos atrapalhar. E os alimentos condimentados, muito temperados. Eu sempre digo para os meus pacientes a orientação que eu estou dizendo não come aquilo que você nunca comeu e que é estranho. Vai para o Nordeste e uma buchada de bodas e fecha os olhos e não come. Você se ignora. Você não sabe a reação que o teu organismo vai ter com temperos que nunca comeu. Você entende? Daí a pouco chega lá uma pimenta diferente no intestino delgado e o sistema imunológico diz assim, olha, tem uma bactéria horrível ali, vamos lá. Daí vai lá e causa a inflamação. Então é uma dieta saudável, hábitos saudáveis. Acho que o segredo hoje da medicina que a gente já tem conseguido isso, mas cada vez vai se fortalecer mais é a prevenção. Então a prevenção nos exige o quê? Um hábito alimentar adequado, não precisa parar de comer proteína, mas equilibrar a gangorra, ou seja, não precisa parar porque nós vamos subir as frutas, vamos subir as verduras, os legumes, os cereais, vamos diminuir os conservantes, os adoçantes, a bebida alcoólica, o cigarro, o exercício físico, a obesidade, são coisas que têm que ser controladas, porque isso traz não só para a doença intestinal inflamatória, mas para todas as doenças do nosso organismo, malefícios. Então acho que a resposta é assim, uma vida saudável. E uma das situações extremamente importantes, você vai ter doença inflamatória em N pacientes. Todos eles, de uma maneira ou de outra, eles vão ter algum acometimento emocional. a questão do estresse, seja ele a ansiedade, a depressão, eu brinco com os meus pacientes, ser professor, ser policial, ser bombeiro, essas coisas que trabalham sob estresse, empresário, bancário, que estão sempre correndo atrás de alguma coisa que nem eles sabem direito o que é, isso causa um grau de estresse muito grande e não vai causar a doença intestinal inflamatória, mas vai fazer com aqueles que a têm piorem ou apenas um gatilho. Então, acho que a questão da qualidade de vida é importantíssima, mas a qualidade de vida emocional, acho que se equivale a isso também. É isso, acho que fica aí esse alerta, o cuidado geral com atividade física, boa alimentação emocional. Mais alguma coisa para a gente finalizar, doutor? Sim, eu acho que, não acho, eu tenho certeza que uma das receitas do sucesso do tratamento e da vida desses pacientes é serem acompanhados por um médico. Não podemos ser pacientes coelhos, aquele que vai hoje aqui, já vai ver uma opinião ali, vai ver aqui, quem tem muitos não tem nenhum. Então, você tem que ter um médico que você confie, um médico que lhe cuide e que esteja à disposição quando você precisa e que saiba o comportamento da sua doença. Cada paciente tem um tipo de doença, embora seja cron, o cron no paciente João é de uma maneira, na Maria de outra maneira e esse paciente tem que estar habituado. Então, o acompanhamento durante a vida é a receita do sucesso. O que não pode dizer assim, estou com cron, tratei, fiquei bem, vou sumir. Não, esses pacientes são crônicos, eles têm que entender isso. São pacientes que têm uma doença que não cura, mas que não impedem, não os impede de terem uma vida normal, desde que sejam tratados e bem acompanhados. Excelentes orientações. Dr. Luiz Carlos Farrete, agradeço muitíssimo a sua participação aqui no Nossa Saúde, falando aí diretamente de Chapecó, fica aqui a nossa gratidão, o nosso grande abraço para você e para toda essa população maravilhosa do Oeste. Eu falei que agradeço a oportunidade de estar no Nossa Saúde com vocês e espero ter conseguido passar um pouco de conhecimento a respeito das doenças intestinais inflamatórias. Conseguiu, certamente, informação de qualidade. Um grande abraço. Grande abraço. Tchau. E assim vamos encerrando Nossa Saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência, obrigada por participar. Nos vemos num próximo programa com muito mais informações sobre saúde para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri